Alô, São Paulo, eu sou a Alexandra Richter. Eu sou o Rodrigo Fagundes. E temos uma novidade para vocês. Nosso espetáculo, Gargalé da Selvagem, está chegando dia 1º de abril. E não é mentira. No Teatro Porto, texto de Christopher Durang, direção e adaptação de Guilherme Weber. Clientes PortoBank tem um desconto exclusivo na compra de ingressos. É só acessar teatro.seguro.com.br. Esperamos vocês.